e aí a gente precisava tanto de luz sabe para fazer esse vídeo mas eu perdi o conteúdo da minha lâmpada então eu acho que essa vela aqui vai ter que servir né não é nenhum trabalho espiritual não gente é uma dica que eu vou dar para vocês é usando sabe o que você sabe o que que é isso um grampo de cabelo tá eu abri ele para ele ficar mais larguinho e para que que eu uso esse grampo gente eu vou explicar a minha maneira de fazer mas vocês podem não precisa precisamente precisa estar no banho mas eu tenho muitas nossa gente essa vela tá demais eu tenho muito muito é que é aquelas crostinha branca que a gente pode chamar de o comecinho do cravo aqui nessa região nessas regiões aqui né e aqui no canto do nariz também e se a gente começar a fazer isso no nariz para tirar estoura vazinha então eu uso isso daqui para fazer como se fosse uma limpeza de pele o que que eu faço na hora do banho eu na água morna eu molho o rosto passo sabão e aí e espero dar uma amolecida né nos cravinho é nessas essa sujeirinha branca que tem dentro do póro que eu não sei o que é sabe para mim é o começo do cravo mas não sei mas todo mundo tem né que às vezes o póro fica com aquela aquela coisinha branca aí gente a hora que ficou ali o sabonete um tempinho vocês vem com esse grampo de cabelo e passa vocês podem uma leve uma leve força tá e faz isso no rosto inteiro de vocês bem dizer bem dizer sabe que é porque agora não vai sair porque eu fiz isso no banho aqui também ó e vocês podem fazer o meu ainda tá saindo viu e eu fiz né e tá saindo sem eu tá com nada no rosto agora sabe e tá saindo vocês só não coloquem muita força gente nossa dura que a vela tá ajudando né vocês só não coloquem muita força porque vocês podem machucar a pele porque vai ficar um pouquinho vermelho vai sim só que é normal depois que vocês fez isso vocês lavam o rosto novamente né limpa isso guarda e depois vocês passarem creme qualquer coisa que vocês passarem vocês podem passar que no outro dia vocês vão ver que vocês não vai mais ter aquele aquela sujeirinha branca dentro do poro né e o poro vai estar até mais fechadinho né porque porque não tem aquela sujeira obstruindo então vocês podem fazer isso vocês só não vocês só não coloquem muita força gente nossa tá demais essa vela vocês só não coloquem muita força para não machucar a pele mas gente faz e depois vocês me fala eu tenho um vídeo aqui no canal esse daqui vocês também pode usar para tirar cravo tá onde tá o cravo vocês põe aperta e tira olha eu tirei um sem ver aí vocês apertam ali e tira eu tenho um vídeo aqui falando de outra gambiarra que eu fiz para tirar cravo que eu vou deixar aqui em cima aqui em cima tá nossa gente agora eu achei o lado certo da iluminação vocês entenderam né vocês põe e vai e vai saindo aqui na ponta aquela sujeirinha branca de dentro do poro vocês entenderam gente vocês podem simplesmente lavar o rosto só que porque da água quente porque a água quente ela vai abrir os poros se você usar água fria você vai fechar então vai ficar mais difícil que sair então eu faço no banho mas vocês podem fazer a hora que vocês acharem melhor valeu galera essa foi a dica de hoje espero que vocês tenham gostado curte compartilhe se inscreve no canal e ajuda a gente a crescer que o tio paulo agradece beijo beijo e até o próximo vídeo tchau tchau